Legendas por TIAGO ANDERSON Caraca, mano Cara Todos atacam Aquele cara lá Menos você, mano Você não ataca Agora vai ser uma desgraceira Agora vai ser literalmente uma desgraceira Tá, matou, matou Lá não vou matar Lá não vou morrer Vou morrer, mas ele não vai matar Mesma coisa Se eu conseguisse tirar Se eu conseguisse tirar Seria muito bom Caraca, ficou um silêncio, né? Olha o silêncio que ficou Se você quiser desgraceir agora Eu entendo Trinta e nove cartas Vinte e oito cartas Se a gente continuasse assim, pelo menos Até ele acabar os cards dele A gente vencia Seria a partida mais longa da história O cara é mais, né? O terror Lurga Nosso O cara Chegou a diminuir os cards dele O cara tem tanto card lá mesmo Que os cards dele estão pequenininhos, cara Tá, o cara vai me atacar Esse cara aqui não adianta defender Eu posso defender E morrer pra esse cara aqui Eu não vou fazer isso, não Depois ele vai conseguir se defender Com um, dois Três, quatro Também Quando o tribunal Do conclaventar No campo de batalha Exile perentemente Alvo que não seja terreno Que um oponente controla Até que o tribunal Clonkv deixe o campo de batalha Parece justo O cara mais forte dele É esse cara aqui, não é? É esse cara aqui O mais forte dele Aquele lá tá bloqueado Esse daqui tá bloqueado Esse daqui também é forte Esse daqui tem vínculo com vida, cara Mas eu vou ficar Vai lá Todos atacam Menos você Aqui vai Vai bater um Vai bater um Vai bater um Vai bater três Ele vai conseguir destruir três Os meus carinhas Legal Eles iam matar ela É O Ajani O Ajani Ele só sobe Só sobe Só sobe Sobe sem parar O cara não para de subir Nós estamos aqui há muito tempo Há muito tempo já Nessa partida aqui Eu nem sei se eu vou colocar ela inteira Porque a gente tá há tempo Há muito tempo E mais uma vez Eu tô Frustrado Porque eu não tô conseguindo ter controle De campo de batalha Minha esperança é que o card dele acabe Mano Olha só Veja só se é possível Um negócio desse Ou que eu morra Porque eu não vou conseguir Virar ele Ele tem um controle Muito bom Ele tem um controle Muito grande É um fantástico controle De campo Ele só consegue Ele só aumenta Eu só tô Eu só tô me mantendo Eu tô me mantendo A única coisa que eu tô fazendo É me manter Bando de Ajani Eu precisava de você E é engraçado que eu tenho vários Bando de Ajani Mas mesmo assim Não vieram pra mim Os bichos vão atacar Mano Eu posso usar essa piriguete aqui Pra bloquear Não vou bloquear esse cara Com essa piriguete Eu não posso Ele bloqueia lá Você que voa Isso aqui voa Mano Eu bloquei lá Só pra adiar a minha morte Matei os caras Não tem como matar Mas eu bloqueei Eu adio a minha morte Pelo menos Talvez eu pudesse ter focado Só em um Pra pelo menos Matar ele Ótimo Excelente Excelente Mano Só ataca Só pra Só pra Pra acabar logo Com a treta Mano A vitória É impossível É impossível a gente vencer Galera É impossível a gente vencer Mas Mas Pelo menos a gente brinca De o pau A Jane Pelo menos a gente brinca disso O cara O cara tem muito controle De campo Olha o tanto de carta Que ele tem Olha o quanto De energia Que ele tem Ele cumpre Ele tem muito mais Buff Ele tem A única coisa boa Que dá pra se dizer Que desiste É o meu A Jane Que realmente Ficou muito Fuck yeah Mas o cara Impossibilitou Ele até bloqueou Meu único Trunfo Tá ligado Olha a vida Que ele tem Ele consegue Um controle Fantástico Ele nem precisava Fazer isso Ele reduziu Cinco de vez Esse cara Sendo que ele não precisava Não mudaria nada Na via dele Não mudaria nada Mas ele fez isso Só pra quê? Só pra que o cara Sabe, mano Ele entende Que ele tá no controle E essa partida Foi muito Muito legal Nossa Essa partida Foi Fera Vamos escolher um Crie três Fícios de criatura Verde Branca Tipo Elfo Cavaleiro Com vigilância Ou coloque Um mais um Na criatura Alva Aquela criatura Em destruibilidade Até a final do turno Tá ligado A depressão A depressão Que bate Vê lentamente A sua morte Pois é, cara Sinto Eu tava Eu tava Eu tava achando Muito legal Quando Meu, a gente Tava upando Super rápido Minha vida Tava subindo Pra caramba Mas agora Olhando Quanta vida Esse cara Tem Bate uma Tristezinha Assim Uma tristezinha Só de leve Mas bate Caramba 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 Muita pancadaria Muito bom Muito legal Muito legal Muito legal Foi fantástico Essa batalha Foi punk De verdade Foi punk Nossa, muito punk Essa batalha Sem palavras Sem palavras Sem palavras Se você aguentou Fica até aqui E vi toda Essa coisa alucinada É nóis que voa Cara Loucura Vamos continuar Pra ver se explode Muita pancadaria Muita pancadaria Muita pancadaria Muita pancadaria